E a Justiça Federal, em Curitiba, determinou a manutenção das prisões de Reginaldo Oliveira de Souza e Walter Lima Nascimento, que são suspeitos de planejar um ataque ao senador Sérgio Moro. Uma mega-operação da Polícia Federal foi deflagrada na última quarta-feira, você viu aqui, e prendeu integrantes do primeiro comando da capital, suspeitos de planejar o sequestro de autoridades como Moro e do promotor de justiça, Lincoln Gaica, ele que investiga o PCC. As defesas de Reginaldo, que é conhecido como RE, e Walter, conhecido pelo apelido de Guinho, alegaram que eles teriam residência fixa e que não haveria prova nos envolvimentos deles no planejamento desse ataque. No entanto, para a Juíza Federal substituta Gabriela Hartz, a manutenção das prisões é indispensável para as investigações, dada a proeminência e relevância dos investigados dentro do PCC.